A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. A unidade do Cicred de Tapes recolheu mais de 450 litros de óleo de cozinha saturado. A captação foi feita junto a restaurantes, lancherias, residências e outros. A ação faz parte do projeto Recicle, que tem o intuito de retirar do meio ambiente o descarte de óleo de cozinha. Em parceria com a Granol, produtora de óleo de cozinha, a cada 4 litros de óleo saturado entregue à indústria, a Granol disponibiliza 1 litro de óleo novo. Com isso, a unidade do Cicred repassou esse benefício à Liga Feminina de Combate ao Câncer, que complementa a cesta básica distribuída pela entidade às famílias mais necessitadas. Cicred. 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 Cicred.